Olá pessoal tudo bem com vocês hoje vai ser um pouco diferente o nosso vídeo hoje eu não vou falar de TV eu vou falar desse fogão que chegou aqui para nós a mais recente aquisição aqui a nossa casa e eu vou falar um pouco sobre as características desse fogão ele é um fogão o da Atlas e nós vamos abrir aqui para ver esse fogão modelo Agile Glass então vamos abrir mostrar para você aí e quer porventura também comprar um fogão como esse as suas características só um minutinho tá aí o fogão mas antes de mostrar todas as características dele e eu já irei mostrar um pequeno defeito e eu já detectei aqui e tô indo lá na loja para reclamar sobre esse defeito eu vejo o espaço essa parte aqui tem não é normal ter esse espaço tudo aqui sendo que do outro lado não é assim e mais ainda quando abre a tampa veja ele começa a abrir ainda mais ó ó é um defeito que veio aí e nós vamos na loja para ver o que é que pode fazer bem pessoal mostrei para vocês o problema e agora depois de 18 dias veio a troca então esse já é um novo vou mostrar para vocês onde era o local do problema era exatamente aqui quando abria ele abria essa lateral aqui agora não tem mais esse problema tá tranquilo eu vou aproveitar para mostrar para mostrar para vocês o forno esse fogão o forno bastante espaçoso tem essas gremes aqui que você pode puxar e está pondo aí se você quiser assar ele tem essa lâmpada Zinha tem um acendedor aqui você consegue acender e está vendo aí que você está assando então esse fogão é o fogão da Atlas e ele tem essa tampa de vidro temperado ele tem acendimento automático para que você possa está acendendo automaticamente você aperta o botão para baixo e roda então ele vai acender uma dica aí para você você tem que tomar muito cuidado porque a mesa sendo de vidro temperado pode acontecer dela estragar se você soltar alguma coisa pesada em cima vir a quebrar eu vou tirar essas proteção aqui de isopor para mostrar as bocas para vocês pronto pessoal tirei a proteção e aqui está os acendedores eles tem acendimento automático tripla chama interessante observar que cada acendedor desse tem o seu tipo de panela específico para se acender estava dando uma olhada aqui no manual então focado aqui para ver se dá para vocês ver cada acendedor desse tem um tipo de panela o tipo de peso para que vocês possam estar então colocando a panela certa no acendedor certo essa é apenas uma demonstração do fogão ele tem essa proteção aqui tem esse puxador aqui uma espécie de aço escovado tem os pés alto dá para você limpar por baixo tranquilo lateral e por trás é um fogão muito bacana uma coisa que a gente acha estranho é que ele não vem com aquele vidro que normalmente os fogões vem com aquele vidro atrás que põe aqui em cima tem aqui o plug de energia para você estar plugando aí uma tomada e aqui as especificações do inmetro então esse foi o vídeo de hoje quero desejar para todos vocês um feliz ano novo Deus muito abençoe e se você gostou do vídeo dá um joinha aí se você ainda não é inscrito no canal se inscreve que logo logo eu estarei com o e aí trazendo mais novidades sobre esse fogão então valeu grande abraço a todos Fui 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 Fui